Se livrar dos incômodos da menstruação, como TPM, inchaço e cólicas, é um alívio, certo? Imagine juntar um remédio que elimina os sintomas e ainda por cima ajuda a emagrecer. Pois bem, essa é a promessa do Chip da Beleza, tão comentado na internet. Você já ouviu falar do Chip da Beleza? Por isso, hoje, convidamos a doutora Erika Marba para esclarecer algumas dúvidas. Doutora, quais são os benefícios desse Chip? A gente coloca o nome de Chip, mas são implantes que nós colocamos, né? E esses implantes, eles podem ter vários tipos de hormônio que são colocados para diversos benefícios da mulher. Agora, por que esse nome Chip da Beleza? O nome Chip da Beleza veio mais relacionado a um dos hormônios que nós utilizamos através do implante, que é o hormônio conhecido como gestrinona, né? Esse hormônio gestrinona, ele pode ser associado a outros tipos de hormônio, como estradiol, a testosterona, a progesterona, né? Dependendo aí do que a gente precisa para repor de hormônio na paciente. Interessante que ele é personalizado, né? Através de exames de sangue ou da reclamação das suas pacientes que você coloca a medicação. Isso, através da queixa da paciente, né? E dos exames de sangue apresentados, exames laboratoriais, consigo rastrear aí o nível hormonal de cada uma para saber exatamente o que cada uma precisa. Agora, ele também é contraceptivo, né? Isso, algumas pacientes usam mesmo só para contracepção, só para não engravidar, né? Você consegue fazer uma contracepção aí anual com apenas um implante. Qual é a maior queixa das suas pacientes quando elas chegam no seu consultório? Então, a principal queixa são aquelas pacientes de 35 a 45 anos que já começam a reclamar da queda da libida, do cansaço, daqueles sintomas assim que são muito comuns nesse período do climatério, que é um período que antecede a menopausa, né? E o período da menopausa mesmo. E quando elas colocam o chip, quanto tempo elas demoram para ver o resultado, para sentir a diferença? Pedimos sempre para esperar. Como qualquer hormônio, como até o uso mesmo de qualquer contraceptivo, qualquer anticoncepcional que você compra na farmácia até, existe um período de adaptação do organismo. Não é de uma hora para outra. O período ideal são os três primeiros meses para o organismo entender aquela droga, entender como agir, né? O resultado normalmente já vem no segundo mês, já tem um resultado bom. Até para contracepção mesmo. Eu peço para esperar aí o primeiro mês, para depois agir como contraceptivo mesmo. E quanto tempo a pessoa pode ficar com esse chip? Existem implantes que duram seis meses, mas a maioria deles tem uma duração de um ano. E se a pessoa quiser tirar antes, não tem problema? Não tem problema. É fácil, muito fácil de retirar, como é fácil de colocar. É um processo totalmente em dolor, que a gente faz com a anestesia local. Pode ser colocado no braço ou na parte posterior aqui do glúteo. Não aparece, né? E não dói. E tem alguma restrição de quem pode usar? Como qualquer terapia de reposição hormonal, temos que ver como está o nível hormonal daquela paciente, e não ultrapassar o limite que a gente pode chegar naquele hormônio. Pedimos, solicitamos muitos exames, né? Marcadores tumorais, a gente olha toda uma história de hereditariedade, de fatores de risco, né? Vários exames de ultrassom, preventivo, mamografia. Todos esses exames, realmente, que as mulheres têm que fazer anualmente. E uma pessoa nova pode usar esse chip? Então, não tem idade mínima, né? Por exemplo, uma pessoa que começa a vida sexual ativa e quer apenas para contracepção, também tem indicação. Que aí seria uma outra indicação. Mas isso pode, sem problema. Doutora, obrigada por ter esclarecido as nossas dúvidas. Eu que agradeço o convite. A vitamina C é uma estrela nos tratamentos estéticos. A Nova Expert criou o booster de vitamina C a 25%, que combina duas moléculas, francesa e japonesa, com ação anti-envelhecimento. Esse é o produto com maior concentração de vitamina C para estimular a síntese de colágeno na sua pele. Nova Expert, exclusividade da farmácia Alquimia. Consulte seu dermatologista. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem o quadro Notícias Privilégios. Você não pode perder, eu volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.